Bom dia Bede Paula, bom dia gente amiga, estigmatizado por setores minoritários, o Supremo Tribunal Federal tem virado as costas para os inconformados e agido estritamente dentro da legalidade. A punição aplicada ao velho Twitter foi exemplar e mostrou que ninguém está acima da lei. O dinheiro do Elon Musk não vale mais que o meu direito, meu direito de resposta, meu direito à privacidade, meu direito à liberdade de expressão, meu direito que começa onde termina o seu direito. Por esta e outras decisões corajosas em defesa do sistema democrático e da soberania nacional, uma conhecida falange que se traveste de patriota tenta mesquinhar a importância da justiça livre, desqualificando-a com o achincalhe de ditadura do judiciário. Interessante que aqueles que acusam a Suprema Corte de querer implantar uma ditadura no Brasil são os mesmos que acamparam em frente aos quartéis para pedir a volta de 64 e naquele tenebroso 8 de janeiro tentaram derrubar o governo constitucional a pau e pedra. Agora, por suas instâncias no Congresso, querem amordaçar os ministros do Supremo reduzindo as atribuições do judiciário. Espera-se que este medo de uma infactível ditadura do judiciário não resulte numa imprevisível ditadura do Legislativo. Falei e está falado!